Update de obra chegando no seu YouTube. Estava na hora, né galera? Vocês estavam aí cobrando da gente, a gente aqui maluco no meio desse turbilhão chamado Obra e Reforma, que quando a galera falava assim, iiii, vocês vão começar uma obra agora, se prepare. Eu falava, não gente, a gente vai tirar de letra, pensava eu. Pensava nós, pensávamos nós. A cada dia que passa uma nova coisa que acontece, quem já passou por obra sabe que no processo você vai descobrindo um monte de coisas que quando você começa, você nem imaginava que você ia ter que lidar. Então, bem-vindos ao tour do Durante e Reforma, Durante a obra do I Love Beach House. Vamos nessa. Espera, espera, vira a câmera pra você, vira a câmera pra você. Olha o nosso funcionário do mês aqui. No meio do caminho tinha um cano. Ai, então foi ele sem? Acho que a gente é bom nisso. Começando pela lateral aqui da casa, que em algum momento já foi o nosso espaço de hangout, quem nos acompanha nos stories sabe que aqui a gente ficava comendo, fazendo fogueira aqui na frente. Aqui tinha um telhado que cobria essa área. Tinha as redes aqui, né? Tinha as redes aqui, mas ó, já não tem nem mais onde pendurar a rede. Já saiu os pilares, já saiu o telhado, já tá bem diferente essa lateral aqui da casa. O quarto... Você que tá desligado? Tô desligado. Pode passar? Não, medo passar a noite desfiarada. Acho que pode. Deus me liga. Aqui era o quarto do tiozinho, que também já tá sem teto, ó. Ainda tem esse desfiado aqui, pinturado, que tinha aqui, não sei porquê. Mas não tem mais teto e não tem mais piso. Já arrancaram... Esse piso deu um trabalho, galera, pra arrancar. Você lembra, Manu? Já arrancaram ou não? Já arrancamos, né? Porque os pisos somos nós que tiramos. Teve um dia que era domingo. Domingo a obra não funciona, né? Tava funcionando de segunda a sexta. A gente tava à toa, a gente falou, por que a gente não vai lá na obra a gente mesmo e dá um gasto do que a gente pode adiantar? A gente tá fazendo assim, o que dá pra gente meter a mão na massa e fazer pra adiantar o serviço que a gente tá fazendo. Então teve um domingo que a gente veio aqui em uma tarde, a gente arrancou o piso de todos os quartos. Ó o nosso funcionário do mês aqui. Meu ombro dói até hoje. Meu ombro, meu cotovelo, tudo, cara. A gente ficou martelando, foram três quartos, né? Esse aqui, aquele ali que era o do Rafa e aquele lá de trás que era o do Bruno. Então, foi bastante trabalho. Tivemos um acidente de percurso aqui, ó. No meio do caminho tinha um cano. Quem poderá nos salvar é o Lewis. E o pior de tudo, eu acho que não é nem tirar o piso. O pior é depois transportar todo esse piso. É, nossa. Acho que daí que as coisas quando eram mais. Quem teve que arrancar, botar tudo no carrinho de mão, carregar aquele carrinho de mão pesadão, né? Trabalheiro. Mas em uma tarde a gente matou, né? Em uma tarde a gente tirou o piso dos três quartos. Acho que a gente é bom nisso. Agora todo mundo vai saber onde a gente esconde a chave desse quarto. Não, nem que vocês descubram, você não vai adiantar nada, ó. Porque a chave nem abre a porta. Então, tá tranquilo. Desista, tenta aí. Aê! A luz tá acesa, Chuco. Não, é só desse quarto. O outro tá desativado aqui, bem por trás. Se eu levasse um choque, ele ia com o pé a ser sua. Você sabe, né? O quarto do Rafa hoje tá assim. Tá meio que servindo de depósito de material. Então, aqui tem carrinho de mão. Tem, ó, os martelos, os alicates. E a grande mudança desse quarto, além do piso até agora, é o banheiro, ó. Ele era bem estreito. A parede dele era lá. Então, era daqueles banheiros que você não consegue nem abrir os braços direito pra tomar banho. Então, a gente demoliu a parede que tinha aqui e construímos essa parede mais pra frente, ganhando um pouco mais de espaço dentro do banheiro. Um pouco mais não, espação, né? Bastante espaço. Acho que vai ser o maior banheiro da casa, não é? Vai. Então, já sabe. Fica a dica aí quando você vier pra cá, ó. Maior banheiro, quem gosta de banheiro grande, tá ali. O quarto do meio aqui de baixo. Deixa eu esconder aqui de novo a chave pra ninguém roubar nosso tesouro. Vamos ver o que temos nesse quarto aqui. Muitos sacos de cimento. Lembra que tinha uns blocos tipo de cama e sofá, que eram os concretão azul no meio do quarto? Tiramos tudo também e os pisos. Esse quarto aqui foi isso por enquanto que mudou. O que você tá fazendo aí? 10 joelhos... Tô conferindo a entrega e o pior é que eu não sei o que é nada. Aí fala, tá, tá joelho de 25. Acabei de descobrir que isso aqui é um joelho de 25, ó. Você que tá fazendo obra, precisa conferir a entrega. We love também a cultura. Esse aqui é um joelho de 64, quase 65. E esse aqui é um joelho de 27. E por aí vai. E assim como aqui já foi nosso espaço de hangout, o espaço da garagem já foi um dia um depósito de coco. Quem lembra? Que aqui tinha aquela parede psicodélica toda colorida, que a gente guardava os corpos tudo aqui, não tem mais nada, ó. Aqui demoliu tudo. Aqui era a cozinha e a garagem, que eram interligadas. Lembra? A gente passava por aqui pela garagem e aqui era a entrada da cozinha. A cozinha era tipo nesse espaço aqui, nesse quadrado aqui, né? Aquela cozinha bonita. Aquela cozinha linda. Aconchegante. O pior é que dá saudade, cara. Eu sabia que ia ser, tipo, foi uma época meio perrengue de conforto, falando em conforto. Mas eu sabia que ia deixar saudade. Hoje quando a gente olha já a sócio e vídeos daquela cozinha daquele jeito, a gente fala, nossa, que fase boa que foi aquela, né? Virou memória mesmo, porque aquela cozinha já era, ó. Não tem nada mais aqui. Não sei se vocês lembram, mas a gente saía da cozinha e aqui era um quarto que não tinha janela, lembra? Olha agora como ele tá. Totalmente sem parede. Ali atrás era um banheiro, não sei se vocês lembram, ó. E era tudo fechado aqui. Então esse quarto não tinha ventilação nenhuma. Ele também tinha uma cama de concretão. Aqui a gente falou, pô, vamos quebrar essa parede, quebrar o banheiro, fazer o banheiro ali atrás e fechar essa parede mais longe, que aí esse quarto vai ganhar espaço. Pra um quarto antes que não tinha nem janela, imagina que diferença vai fazer, né? Aqui, nessa lateral, era onde tinha aquela parte onde tínhamos nossos freezers, você lembra? Aquela área na lateral, assim? Toda a parte lateral da casa a gente demoliu, ó. Isso aqui tudinho era casa até aqui, né? A gente tirou tudo, até porque aquelas paredes já estavam meio comprometidas também, os cômodos não eram muito bem definidos. Então tiramos tudo e vamos fazer um espaço aqui que eu fiz até ontem no Insta uma enquete, que aqui foi o último lugar que a gente bateu o martelo. Tipo, aqui vai ser isso, sabe? Então vou deixar até mais uma vez aqui a pergunta. Alguém tem alguma sugestão do que vai virar esse espaço aqui atrás de mim? Pera, pera, vira a câmera pra você, vira a câmera pra você. Espero que tenha matado, depois porrada na cabeça. Como você quiser aqui, dá pra mim. Matou ou não? Espero que eu acho que ele puxou, porque não tá nem na minha mão, nem na sua tese. Voltando! Prestem muita atenção nessa porta aqui desse quarto, porque a última vez que vocês vão ver ela aqui, desse jeito que ela é, isso aqui vai fechar e a entrada desse quarto vai vir aqui pra trás. Isso porque, como vocês podem ver, já não temos mais o banheiro, ó, que tinha aqui nessa parte. A gente vai aumentar esse banheiro, ele era muito pequenininho. Então, ó, já tiramos a parede dele que vinha até aqui. E aí aqui vai fechar esse espaço, a parede do banheiro vai vir até aqui mais ou menos. Então vai ficar um banheirão aqui em cima e a entrada do quarto vai ser por onde é essa janela aqui, que vai virar uma porta. Eu não sei se vocês lembram, mas antigamente lá em cima tinha um quarto que eu dormia com a Manu e o quarto do lado e dois quartos atrás. Lembra? Onde eu editava, usava o computador e o outro lado vazio, que tinha o teto todo vazado, feio pra caramba. A gente, ao invés de botar uma porta e fazer quatro quartos lá em cima, a gente resolveu demolir duas paredes e deixar dois quartos só lá em cima, grandões mesmo, com vista pro mar. Então agora essa escada vai subir por aqui e vai entrar por aquela janela ali pra um quarto e quem tiver no outro quarto segue na varanda e entra pela lateral pro outro quarto da frente. Muitas mudanças, né? Aqui em cima vão ser os dois quartos, assim, que eu acho que vão ser os tops da casa. Isso aqui também vai fechar e se vão. Então vai dividir, vai ficar dois quartos bem grandes. E aquela janela lá da frente, que quem acompanha os stories já tá muito acostumado a ver de manhã nos nossos bons dias, né? Porque a gente vai aumentar o máximo que der essa janela aqui, porque é um quadro, olha o visual. Acordar, imagina aqui, ó, na cama, tchá, acordando e esse bisu na frente. Nossa! Isso aqui é um sonho, gente. Eu nem acredito ainda, eu juro. E aqui no segundo quarto do segundo andar, que a entrada antes era por aqui, agora vai ser aqui pela lateral. Esse aqui também vai fechar e aqui vai vir o banheiro. Porque antes tinha só um banheiro, que era aquele pequenininho, que atendia todo o segundo andar da casa. Agora a gente vai fazer mais um banheiro aqui. Então vão ficar duas suítes aqui em cima, cada uma com um banheiro bem espaçoso. E as duas com essa vista maravilhosa aqui da frente. A gente vai ter que trocar todas as telhas da casa, toda a estrutura do telhado vai mudar. Porque antes, não sei se vocês lembram, mas era meio perigoso o negócio aqui. Quando chovia, molhava tudo, era morcego, caía uns pedaços, era uma coisa de louco. Então a gente vai trocar todo esse telhado pra ficar bonito e pra ficar seguro também, né? Porque do jeito que tava, não dava pra ficar. E falando em seguro, olha como está essa varanda. Nossa, dá até medo de chegar aqui fora, olha. A varanda dos quartos aqui em cima tá sem a mureta, né? Sem o corrimão aqui que deixava seguro. Tá tudo aberto, tá assim, ó. Abriu a porta, já dá pra esse pício. Saca só que diferença. Antigamente, vocês lembram que isso aqui tudo era telha? Então, essa área toda de telha agora não é nada. Dá pra ter mais noção de quanto que foi demolido aqui, né? Update da obra completo por aqui. Não sei se deu pra entender muita coisa, porque agora o cenário é de bagunça, assim, né? Total, a gente tá naquela fase que a gente achou que ia melhorar e piorou, sabe? A gente ficou lutando tanto pra começar, pra ver tudo encaminhar, tudo tomando forma. Mas é o contrário, a gente começou e começou a quebrar tudo, demolir tudo. Ficou esse cenário aqui muito pior do que tava antes. Mas é parte do processo, tem que dar uns passinhos pra trás pra poder ir pra frente, né? Demolir, passar por essa bagunça pra depois poder ver tudo fluindo. E é isso que tá acontecendo aqui. Espero que vocês tenham conseguido já sentir um pouquinho do processo aqui junto com a gente. Que é isso que é o legal, né? De ter os vídeos aqui no canal. Não só poder compartilhar com vocês, mas ser um arquivo de memórias incríveis pra nós, né? É, a gente já tá vendo os vídeos de antes, de quando a gente tava aqui naquela fase roots, hospedados aqui. Com muito carinho já, com muita saudade de tudo que rolou, né? Saudade da cozinha que não existe mais. As coisas que eram ruins ficaram na memória e viraram história. Então tá sendo muito legal fazer essa série aqui. Esse foi o vídeo do durante. E agora guardamos todos juntos pelo vídeo do depois, né? Pra gente ver o que isso aqui tudo vai virar. Obrigada a todo mundo que tá acompanhando. Espero que vocês estejam gostando de viver esse processo tão doido e ao mesmo tempo tão gostoso junto com a gente. Deixa seu like, comenta, se inscreve no canal. E é isso, né, mano? É isso, galera. Valeu por mais um vídeo até aqui. Vocês com a gente. E a gente se vê no próximo. Vamos nessa. Beijo! Beijo! Tchau! Tchau!